Sofrendo com contagem para a PM Paraná ou não sabe nem o que é isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso, tá bom? Eu sou o Renato, um dos criadores do canal Matemática para Passar, que você está vendo agora, que hoje conta com mais de 584 mil inscritos e também do site Matemática para Passar, onde já mudamos a vida de milhares de alunos com a matemática. E agora, se você me permitir, eu vou te ajudar também. Essa é a parte 1 de um conteúdo muito importante para a prova da PM Paraná. E agora, vamos lá. A parte 1 de contagem, na real contagem, é a parte de análise combinatória, tá? Toda vez que você for fazer um concurso e ver que tem contagem, é análise combinatória. Deixe isso guardado. E aí, nós no MPP a dividimos em três partes. Primeira parte é arranjos, que é, inclusive, o assunto dessa aula. Mas fique tranquilo, porque você vai aprender arranjo sem fórmula. Eu sei que você fica sofrendo desesperado com aquela fórmula. Aqui você vai aprender sem fórmula, tá bom? Agora, o que eu preciso saber sobre arranjo? É a parte da análise combinatória. Deixa eu melhorar aqui. É a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos onde a ordem dentro do grupo, dentro do grupo, importa. Então, a ordem dentro do grupo, ela importa. A ideia é essa. Arranjo a ordem, importa. Mas eu vou te dar um bisu aqui, que a maioria das questões caem assim, ó. Senhas, placas, números. Pediu para formar senha, placa, número, já vai direto que a ordem importa. Show de bola? Então, essa é a teoria, e é isso que você vê muito aí, muita teoria, blá, 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 blá. No final, duas questões aqui. Nós vamos direto, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Bora lá? Primeiro exemplo aqui. É na prática mesmo, cara. Renato, como é que eu sei que o problema é de análise combinatória? Primeira parte. Ele vai pedir um número de maneiras para fazer alguma coisa. E, antes de tudo, você precisa ter o método dos 50, aqui. O que é o método dos 50, Renato? Método dos 50, tá? Nós usamos para interpretar questões. É um dos três pilares do método MPP. Então, vamos lá. É muito simples, você subler. Débora possui três pares de sapatos distintos e quatro pares de meia distintos. De quantos modos diferentes, ó, quantos modos diferentes, ele poderá se calçar, ela, no caso, não é ele, não, ela, ela, vou botar aqui, ela, ela, poderá se calçar usando um par de tênis, ela quer usar um par de tênis e um par de meias. Um par de tênis e um par de meias, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Questãozinha. Como é que eu sei que a ordem importa? Porque se eu usar sapato preto e meia preta, é diferente de eu usar... Preto, preto não vai adiantar muito, né? Cor diferente. Se eu usar sapato branco e meia preta, é diferente de eu usar sapato preto e meia branca. É diferente. Por isso que eu sei que a ordem de escolha importa. Então, eu posso ir direto, tá? Sempre que você estiver afim de ver se a ordem importa, faça exatamente isso. Você quer um par de tênis e um par de meias, tá? Aqui tá sapato, meia, eita, ficou estranha, que coisa estranha. Aqui é tênis, meu filho, é tênis. Vamos mudar aqui, tá? É isso aí. Trocou na hora, podia mandar pra edição, mas não. Vamos embora, porque aqui é a coisa... É a raiz, beleza? Então, vamos lá. De novo, são três pares de tênis e quatro pares de meia. Então, ele usar... Vem comigo. Tênis preto e meia branca é igual... Pergunta se é igual a usar tênis branco e meia preta. Não é igual. Se não é igual, a ordem importa. É assim que a gente identifica. Joga o valorzinho ali, viu? Agora é só resolver. Por quê? Você quer usar um par de tênis e um par de meia. Agora, o mais importante. Você deve pensar sempre aqui nas possibilidades e não nos números. Tênis. Quantos tênis ela tem pra usar? Três. Então, quantas possibilidades ela tem aqui? Três. Meia. Quantos pares de meia ela tem? Quatro. Então, quantas possibilidades ela tem? Quatro. Total. Três vezes quatro. Isso daí vai dar doze. Essa é a resposta. Doze. Marco o V da vitória. Choro e bola? É isso. Simples assim. Três vezes quatro, doze. Multiplicou. Por quê? É um princípio onde você está sempre multiplicando. Beleza? Você só não multiplica quando aparece o OU na ideia. Mas vem comigo até o final que eu vou te mostrar. Porque uma grande dificuldade dos alunos é quando eu uso o E e quando eu uso o OU. E eu vou te mostrar isso agora. Agora não. Daqui a pouco. Tá bom? Então, começamos aí com chave de ouro. Pegando a ideia do negócio. Vamos para o próximo. Vamos lá. Sempre o método dos cinquenta, porque aqui a gente interpreta. Beleza? Método dos cinquenta. Simbora. Ó. Os trinta alunos de uma turma vão escolher um representante e um vice. Ambos pertencentes à turma. O número de escolhas distintas possíveis é o número de escolhas distintas possíveis. Já sei que é a análise combinatória. E agora, Renato? A ordem importa ou não? Repara uma coisa. Você quer escolher o representante e o vice-representante. Pensa em duas pessoas. Vou botar aqui. Renato é o representante. Marcão é o vice-representante. Se eu trocar a ordem, Marcão é o representante. Renato é o vice. Mudou? Ah, mudou, Renato. Se mudou, então a ordem importa. Toda vez que muda, a ordem importa. Uma coisa é o Renato ser o representante e o Marcão o vice. E outra coisa é o Marcão ser o representante e o Renato o vice. É diferente, tá? Eles ocupam cargos diferentes. Então, probleminha de arranjo que a gente resolve sem forma. Vamos lá. Qual o total de alunos que eu tenho? Trinta. Trinta. Então, quantas possibilidades eu tenho para alguém ser representante? Trinta. Ué, por que trinta, Renato? Porque qualquer um dos trinta alunos pode ser o representante. Agora, para ser vice-representante, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho vinte e nove. Muito boa. Não entendi o vinte e nove porque não é trinta. Gente, o cara que é representante, ele não vai ser vice-representante. Então, sempre quando chegar no vice, vai ter um a menos. Choribola? Agora, o total é só multiplicar. Muito bom. Trinta vezes vinte e nove dá oitocentos e setenta. Muito bom. Zero trauma aí? Tudo lindo? É isso, cara. Muitas pessoas perguntam, às vezes os alunos me perguntam, ah, qual é o diferencial do método MPP? Ele funciona e isso é raro, cara. Na verdade, quantos cursos você, quantos canais você já passou no YouTube? Quantos cursos você já passou e quando chegou no final você falou, ao invés de te deixar com a sensação melhor, te deixou mais triste, mais decepcionado. Porque, mais uma vez, você fez o investimento, aquele dinheiro foi praticamente jogado no lixo, porque tu não entendeu nada. E o método MPP, ele funciona. Ele é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você também. Olha o caso do Pedro Otávio, que é aluno do curso da PM Paraná. Antes estudava pelo YouTube. Muitas das vezes não achava vídeo sobre a matéria e não entendia a matéria também. Com o MPP, consegui melhorar meu rendimento. Estudar matemática ficou mais fácil. Então, é isso. É isso que o método, por isso que eu falo que ele funciona e isso é raro. Se você quer também ir para o próximo nível e conseguir estar a tua vaga na PM Paraná, dá tempo de sobra, vem estudar com a gente pelo nosso curso. Está aqui embaixo o link. Clica e vem. Vê tudo o que nós oferecemos. Assista uma aula do próprio curso gratuito que nós disponibilizamos, os casos de sucesso dos nossos alunos. E aí você toma a decisão. Renato, me convence a ser aluno de você? Eu não vou te convencer. Eu não estou nem aí para te convencer a ser meu aluno. Porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo, qual é a minha causa, é transformar a sua vida e a da sua família através da matemática. Por quê? Anos, vamos dizer assim, anos na escuridão. E hoje a luz chegou, não é verdade? Então é isso. Eu não vou te convencer. Se você acha que não é para você, tudo bem. Continua aqui no YouTube. 95% do nosso conteúdo é gratuito e 5% é o pago. Só que o pago é o que faz você detonar. Olha o caso do Pedro. Ele ficava estudando pelo YouTube, não entendia a matéria. Chegou para o curso, melhorou o rendimento. Então é isso. É com você. Beleza? Agora vamos para a próxima. Vamos lá. O link está aqui na descrição, tá? E apareceu agora aqui no vídeo o link do curso. Método dos 50. Vem com o meu. Nas placas de automóveis aparecem 3 letras e 4 números. A quantidade de placas que pode ser fabricada com as letras A, B, C, D, E, F do alfabeto. Só essas, né? E com os algarismos de 0 a 9 é igual a... Opa! Que é formar a placa. O que eu te falei lá no início da aula é arranjo. Baixe o material da aula que está na descrição para você ter tudo bonitinho. Entra no nosso canal do Telegram aqui embaixo também. Porque no canal do Telegram a gente vai botar o resumo dessa aula. Tu vai ter todas as anotações. Ah, eu não tenho Telegram. Cara, é muito simples. Entra no teu celular, se for Android na Play Store, se for iOS, né? O iPhone na Apple Store, digita Telegram, baixa, cria lá e clica aqui. Tu vai conseguir. É muito simples de usar. É um WhatsApp e até melhor do que o WhatsApp. Só que poucas pessoas usam. Então passe a usar. Beleza? Porque a gente vai mandar todos os avisos de aula lá e tudo mais, tá? O resumo é tudo lá que a gente manda que é muito mais prático. Você, quando entrar, tem acesso a todos os conteúdos produzidos desde o início do nosso canal. Então, é muito prático. Diferente do WhatsApp, que só depois que você entra que consegue ver. Beleza? Vamos lá. Primeira restrição. A gente tem que focar nas restrições. São três letras e quatro números. Tudo bem? Aqui são as letras e os números. Segunda restrição. As letras do alfabeto são essas. As letras que entram aqui são A, B, C, D, E e F. E os algarismos são de zero a nove. De zero a nove eu tenho zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Beleza? De zero a nove eu tenho esses. Aí ele quer saber quantas chances eu tenho. Beleza? Tem mais alguma restrição? Não, não tem mais nenhuma restrição. Tem mais nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele não falou que as letras são diferentes, que os algarismos são diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui na humildade? Eu vou contar quantas possibilidades eu tenho para a letra. Para a letra eu tenho seis. Então, aqui vai ficar seis. Seis chances aqui, seis possibilidades. Aqui também vai ficar seis. Ué, Renato, eu botei cinco, porque você decorou. Lembra, análise combinatória não é para decorar. Por que não é para decorar? Por que, gente? Presta atenção. Em nenhum momento ele falou que as letras são diferentes. Então, é seis no primeiro. Pode ter qualquer das seis letras na primeira. Na segunda, qualquer uma das seis letras. Na terceira, qualquer uma das seis letras. Show de bola? Agora, quando eu vou para os números, quantos números eu tenho ali? Dez. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Dez. Para o segundo, nove, Renato. Tu não, calma, agoniado. Por quê? Aqui também vão ser dez. Por que também vão ser dez, gente? Por quê? Você tem dez possibilidades. E pode repetir. Não tem aquele lance de ser diferente. Aqui dez e aqui dez. Show? Agora é só fazer o quê? Multiplicar todo mundo. Acabou. Seis vezes seis, trinta e seis. Vezes seis, duzentos e dezesseis. E quatro, zero. Show? Aí você vem de trás para frente e bota aqui. Dois milhões e cento e sessenta mil. Essa é a resposta. Zero trauma. Tudo lindo. Essa é a minha resposta. Dois milhões e cento e sessenta mil. Zero trauma. Show? Se fosse diferente, se fosse diferente, aí ficaria seis, cinco, vezes cinco, vezes quatro, vezes dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete. Se fosse tudo diferente, ficaria assim. Ah, foi assim que eu fiz antes. É agoniado. Calma. Calma. Calma que tudo vai dar certo. Beleza? Agora vamos lá. Fazer a próxima questão. Simbora. Num avião, uma fila tem sete poltronas. Método dos cinquenta na veia. Se liga. Dos cinquenta na veia. Beleza? No avião, uma fila tem sete poltronas, dispostas como na figura abaixo. Os modos de pedriana ocuparem duas poltronas dessa fila, de modo que não haja um corredor entre eles. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu jogar isso aqui para baixo, que aí fica melhor para a gente resolver. Vou botar aqui embaixo. Galera, não pode ter corredor entre eles. Primeira coisa que você tem que ficar ligado. Não pode ter corredor entre eles. Gente, se não pode ter corredor entre eles, o que vai acontecer aqui? Cara, se não pode ter corredor entre eles, o que vai acontecer aqui, família? Eles têm que estar nessa parte aqui, eles podem estar aqui, ou aqui, ou aqui. Por quê? É a única maneira de não ter corredor entre eles. Concorda comigo? Deixa eu ver aqui. Concorda comigo? É a única maneira de não ter corredor entre eles. Eles estão na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Tudo bem? É a única maneira. Não tem outra maneira para... Qualquer outra maneira vai ter corredor entre eles. Então, para não ter, eu penso nos blocos. Primeiro aqui, ou aqui, ou aqui. Ainda agora, na aula, eu falei para você. Ah, muita gente fica na dúvida quando é eu e quando é ou. Está aí. O ou é dividido em casos. Ele separa a questão em casos. Então, nesse caso, é ou. Está bom? Agora, eu vou brincar. Olha, quantas possibilidades eles têm para o primeiro aqui? Duas. Para o segundo, tem uma. Por quê? O primeiro que chegar, o Pedro, por exemplo. Se ele chegar, ele vai poder sentar em qualquer uma das duas poltronas. Já a Ana só vai ter uma possibilidade. Dois, mais, porque ou é soma. Quando chega nessa do meio, o primeiro que chegar tem quantas possibilidades? Três. O segundo vai ter duas. E depois vai sobrar uma. Vão ser seis. Não, três. Não vai sobrar uma, não. Aqui, vai ficar assim. O primeiro, vou até melhorar isso aqui. Até melhorar, para você entender melhor. Você tem o Pedro e a Ana. Pedro e a Ana, sempre. Aqui também. Você vai ter, para melhorar, para você entender melhor. O Pedro e a Ana. O Pedro e a Ana. Não quer dizer que eles estão sentados ali, está bom? Vem comigo. Pedro e a Ana. Mais sempre. Quando o Pedro chegar, quantas chances ele vai ter? Duas. A Ana só vai ter uma. Dois vezes um é dois. Beleza? Eu botei o Pedro, mas poderia ser a Ana. Tanto faz, tá? Agora, quando o Pedro chegar aqui, o primeiro, eu botei o Pedro, mas é sempre o primeiro que chegar. Quantas chances ele vai ter aqui? Três. Na segunda ele vai ter? Duas. Seis. E esse daqui, dois. Na outra vai ter uma. Dois. Agora é só somar em geral. Vai ficar dois. Mais seis. Mais dois. Quanto dá isso? Dez. Acabou. Ih, ficou na frente? Foi mal. Vamos lá. De novo. Ficou na frente. Dois vezes um. Aqui, ó. Dois. Aqui, três vezes dois, seis. E aqui, dois vezes um, dois. Somei em geral. Qual é o meu resultado? Dez. Então, quantas possibilidades eu tenho? Dez possibilidades, né? Eu botei Pedro e Ana, né? Eu vou botar o primeiro que chegar. Tem duas possibilidades. O segundo vai ter uma. No meio, o primeiro que chegar vai ter três. O segundo vai ter duas. E no último, o primeiro que chegar tem duas. E o segundo tem uma. Somei em geral, porque ou a gente sempre soma. E o total é dez. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Zero trauma aí. Beleza? E é isso, galera. Ó, fechamos aí. Espero que você tenha aprendido aí. Ó, coloque aqui nos comentários o que você aprendeu com essa aula. Como ela foi útil pra você. Como ela te ajudou. Chama aquele amigo que precisa aprender mais matemática também. Vai ser um prazer ajudar vocês. Beleza? E agora vamos à nossa mensagem. Vamos lá, ó. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. É o que a gente sempre fala nos nossos cursos e pros nossos alunos. Cara, faça, erra, erre, corrija e acerte. É isso, cara. Porque o custo de você estar errado é menor do que não fazer nada. Você fez e errou, cara, pelo menos tu fez alguma coisa. E tu aprendeu com aquele erro. Agora, se tu não fez nada, tu não aprendeu, cara. Lembra, você nunca erra. Sério, Renato? Não, você adquire experiência. É sério. Você erra uma questão, você vai ver a solução, vai adquirir a experiência e vai acertar uma próxima. Então é isso, estudo é isso, beleza? E, ó, galera, ó, deixa aí nos comentários, não esquece disso. Deixa aí no comentário, dá o teu like se tu curtiu. Se tu não curtiu, dá o teu dislike, mas bota aqui no comentário que eu quero saber como eu posso melhorar pra você. Tá legal? E inscreva-se no canal, caso você não esteja inscrito. Tô te aguardando na próxima aula e nas aulas do curso também pra você evoluir, beleza? Deixa eu voltar aqui. Tô te aguardando nas aulas e no curso, beleza? Um abraço, tô ficando por aqui, até a próxima. Valeu, gente, um abraço, comenta aí, não esquece, inscreva-se, curte e eu quero saber de você, eu mesmo vou responder. Valeu, um abraço.